Era assim, íamos para a escola, a pé, e para baladares, a pé... E muitos iam descalços, não é? Para amanhecer aqui, para a igreja. E o guarda era nacional, havia três e o guarda choveram, saco de lona, de carapá. E muitos iam descalços, era? Era, passávamos muito frio, a escola era toda desburacada, toda sem jeito nenhum, não havia casa de banho, não havia para aí um... Uma coisa qualquer, que substituía a casa de banho. Não havia nada, os rapazes numa escola, nós na outra. Tínhamos um recreio, quando nos juntávamos todos aí, depois vinham os rapazes e as raparilas, aquilo ali, brincaram, uma farra. Vínhamos almoçar a casa, e depois ainda íamos outra vez à escola, e às três e meia, mais ou menos, acabava lá, vínhamos nós. Depois chegávamos, trazíamos os nossos deves da escola, fazíamos, íamos com as ovelhas, para o monte, juntava-se aí, o pessoal todo. Íamos para os montes com as ovelhas, lá andávamos com as ovelhas, e depois, olha, era assim uma vida. Uma vida que foi assim durante muitos anos, sabe? Só quando acabou aquele regime, não os tinha. Ajudavam-se mais as pessoas umas às outras, agora cada um governa-te-se. Depois do 25 de abril é que isto muda e fica. Depois do 25 de abril é que isto levou aquela volta grande. Mas eu, por exemplo, eu desde que me conheço por gente até aos 20, 20 e muitos anos, isto foi assim, ano pós ano, sempre naquele rito, rito, rito. Não tiras a roupinha. Pronto, muitas dificuldades. Se eu tinha uma sachada, ela ia me ajudar, eu ia ajudar. Ajudavam-se uma das pessoas umas às outras. A vida então era mais comunitária, era mais comunitária, era, 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 era. Havia muita gente, lavava-se ali no tanque. E o forno, vocês não coziam no forno que era o seu pão? Eu já não posso explicar isso que não sei. Mas o forno, Lúcia, já foi também, vocês não. Vocês já apanharam nessa fase. Eu não, eu não. Mas eu, quando me criei, durante muitos, muitos anos, cozíamos em casa. Pois tinha uns fornos. Depois, é que começam a haver esse forno comunitário. Quase, querido, pronto, pagava-se. Era, assim. Eu levava a minha broma, ela levava a broma dela, a outra levava. Era, ainda durou uns aninhos esse sistema. Mas antes que esse sistema viesse, e estas pessoas mais, mais velhas, era, era tudo em casa. Cozeram o pão em casa. Faziam tudo em casa. E tudo. Sim. Eu, ainda sou de tempo, dizia o outro, que os animais estavam por baixo. A habitação era em cima, e eles estavam em baixo, que era também para dar calorzinho à casa. Óbvio, dizia. Era o aquecimento que havia. Para as casinhas, assim, mais velhas. Sim, sim. Veja que tem aquela escada. Sim, sim. Nós, na nossa cozinha, tínhamos um caixote feito em madeira, que ia da cozinha à pia do porco. E a gente, de cima, deitava a lavadura para a pia do porco. Ah, pois nós não, na casa minha mãe, não exigia a espadinha. Não, nós tínhamos. Da cozinha, deitava-se, então, diretamente. Diretamente. Que havia aquele caixote em madeira, da cozinha, lá. Era tempo alegre, pobre, mas alegre. Não havia dinheiro. A gente quase que não tinha dinheiro. Pois. Era umas coisas que se vendiam, do cão, e lá se faziam dinheiro. Mas comprar peixe dava logo ovos. Ah, não eram dinheiro. Não, 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 não. Não, não, é de género, já era de género. E de 5 anos, lá parecia, aí, gente que tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, lá, outros que não tinha. Tinha, assim, um ordenadito, já que o dinheiro era muito. Alguém não tinha, um emprego de estado, ou isto, ou aquilo, que ele tivesse a ver. Tinha nada, tinha que comprar dinheiro, ovos, peixe, Trau, fazia troca. Com o milho, com os fajões, com o centaio, tudo. Olha que a minha mãe, o meu pai fumava. Gostava muito do seu cigarrito, não bebia. Nunca vi o meu pai, bêbado. Só café, não é? Nunca, cafézinho, café, chocolate e cigarro, e bolinhos, bolinhos, daqueles bolinhos redondinhos. E então, ai, mas o meu pai não pedia o cigarro, tivesse dinheiro, ia comprar. Se não tivesse, não era capaz de dizer à minha mãe que não tinha cigarro. Mas a minha mãe, e eu usava um colete, uns coletinhos, assim, com uns bolsinhos aqui. Sentava-se ali numa pedra no quintal, e depois, metia-se uns dedos ao bolso, e cheirava. Que era outra lá. E a minha mãe via-lá, ouve que ele não tinha cigarros. Dizia-lá assim, não tens chupeta, não é? Não tens chupeta, não é? Deixa estar que a bolta já arranjaram. Dizia-lá a minha mãe. E eles só faziam assim. A minha mãe me ia buscar os ovos que tinha lá, das galinhas. Pai do barco. E ia ali a uma senhora que também os comprava para levar para a Espanha. Pois. Aquilo também fazia parte do contrabando. Pai dos ovos. Muito, muito. Fez muito, um contrabando muito grande de ovos, durante muitos anos. Então a minha mãe pegava os ovos e ia vendê-los à rosa de freio. E depois vinha, trazia o dinheiro. E ele com o braço preto. BAM! Estava lá na o chaco. Verdade. Até que o meu pai, houve uma altura, depois, deixou o mesmo radical de fumar. Chegou um pão de cândula, cá, todo o céu, a garganta, o amigo dele, que é doente, põe um cândulo na garganta. E ele, o meu pai, ficou assim. Então, ele próprio disse, não me toca mais fumar um cigarro. Mas estava sempre com aquilo à vida, sabe? E a minha mãe dizia assim, oh homem, queres fumar? Fuma logo. Se Deus quiser não te torcer nada, fuma. Estás aí tão desejoso por um cigarro. E ele dizia assim, mas eu não quero. E deixou de fumar. E não fumou mais. E não fumou mais. Era essa época e a época dos saudades para a outra mãe. Era uma coisa na mesma altura. O meu marido, quando foi, nem disse à mãe que ia para a outra mãe. Não foi? Escondeu da mãe porque ele era filho único e não disse nada à minha mãe. Tantos, depois, agora, ele disse nada. Ele só, quando chegou lá, é que lhe escreveu uma carta. Olha, foi lá, foi em meio do caminho. Foi lá a dizer que estava lá. Ele pensava que ele gostava. Era nem dar na altura. Portanto, com muitos rapazes militares que morreram lá, que desertaram. E morreram muitos também. Sim, morreram muitos. Daqui não. Mas fugiam para ir para a tropa. E as rapazes... Fugiam para ir para a tropa. Olha, houve desertores, houve recoletários. Mas é que está ali... O senhor sabe o que é? Entre uma coisa e outra, não é? Desertores, sim. Mas o recoletário não... O recoletário é aquele que já foi dar o nome à tropa. Mas depois fugiu. Mas... Pois foi. A saúde ainda não estava... Ainda não tinha ordem de sair e pedir para a tropa, sabe? Dava-lhe o nome. Porque tinha que dar o... O que era queres? A chegava à altura, não é? Vinha que dar o nome. Ou chegava lá. Quer-se pôr ali? Ou 21. Não sei se na altura ainda eram 21 anos. Dá-me caralho, Pedro. Dizem que gostá-lo. Como é que é? Agora é aos 18, que são maiores. Mas naqueles tempos, acho que saíram aos 21. E então, aos 21 anos, tinham que dar o nome para a tropa, não é? Para saberem que existiam. Então, eles... Já sabiam o que iria acontecer. Iam para a tropa. Eles não queriam ir para a tropa. Fugiam. Mas houve muitos que já sabiam o dia em que sabiam apresentar-lhe no cortel. E, nas vésperas, para as pássulas. Mas depois, não podiam vir cá. Claro. No tempo do nosso galer, no salazarista. Só depois, no 25 de aberto. No tempo do salazário. Eles não podiam vir cá. Aí, rapazes, tiveram não sei quantos anos sem vir a Portugal. E alguém era família. Não, porque já falou ronda, não é? Mas isso não foi da tropa, não? Isso não. Isso não foi da tropa, porque já era a região. O Cândido e o Tano. Mas o Cândido e o Tano. E o Rui? O Rui era a flertar. Mas no deserto era o Cândido. O Cândido. E ia-se apresentar-lhe em Vila Real, para os montes, no dia X. E ele, na veste, foi salto para a França. E teve sorte, não foi apanhado, não foi nada. Senão, desgraçado. Desgraçado, rapaz. Graças a Deus, que não foi. E o teu marido? E ele também foi julgado. Ele está sentado? E mudou-lhe para a França. Foi muito duro essa fase das mães coitadas. Porque um conto é gente vizê-lo, não é? Eu, por acaso, na altura, não tinha ninguém. Já era um homem muito mais velho e já tinha outra vida. Mas quem tinha filhos, naquela altura, para ir para a tropa, sofreram muito as mães. E esse rapaz, esse câmbio, tinha aqui a família toda. A mãe, o pai, as irmãs, tinham três irmãs, tinham tudo. Ele esteve anos, anos, sem... O que eu nem sei? Sem ver... Mas não foi por não querer vir. Não podia. Não podia. Se eu apanhasse. Claro que não. Então, penso, naquele tempo, não faltar a tropa, é bizarro. Era pior como aos políticos. Ia lá, não sei para onde, para o Dr. Rafael, se calhar. Era muito, muito difícil a vida para os jovens. Mas depois, deu-se o 25 de abril. E eles vieram. Foi uma alegria. Eu lembro-me daquele rapaz, quando chegou aqui. Ele visitou tudo. As casas todas. Parecia doido. Levava, o quê? 20 anos, foi ao... Sei lá, sei lá, sei lá, quantos anos. Então, aquilo foi... Décadas, se calhar. Se calhar mais de uma década de ano. Foi muito difícil. E houve muitos que foram, mesmo homens afazados e tudo, que iam a saltos, não era saltos, sabe? Chamavam-lhes carneiros. Carneiros, até cá, chamavam-lhes carneiros. Olha, aquele... É passador de carneiros. Iam para a França, mas iam a pé. Os indigrantes estavam nos guerreiros. E faziam a pé, faziam o percurso todo até a França a pé, não era? E havia um comboio. Comboio. Eles tinham certos sítios onde já estava o outro passador. Que os apanhava lá naquele tal sítio que combinavam, era o que eles pundavam, eu também não sei. E depois iam do comboio, mas chegavam a um ponto, lá tinham que fazer não sei o que era, sair daquele comboio e ficarem amotados lá num sítio à espera que alguém depois os viesse a buscarem. Só que depois a guarda seguiu os canhóis, quando os apanhava, se os apanhasse, via de cadeia em cadeia, recambiá-se para Portugal. E neste percurso, eles sofriam muito. Aqui um, que era o pai da Lênica, foi preso três vezes. E deu cá, passou no dia. E cada vez que iam, tinha que arranjar sempre dinheiro, não é? E o dinheiro não havia, sabe Deus, eles tinham que pedir. E depois iam para a França, e depois iam tinha que pagar aquele dinheirinho que ele custava, e ainda bem que havia alguém que não custava. Mas ele foi preso três vezes, assim é, e sempre de cadeia em cadeia. E faço ideia de passar numa cadeia, não deve ser nada, porque era doce. Imagina que não. Foi muito difícil, muito difícil a vida de imigrante, foi muito difícil. E por isso eles lá, segundo eu, ouço o contrário, não é? Eles, os portugueses... O seu pai também foi, não foi? Era, com unha e carne. Depois davam-se muito bem, porque estavam todos para o mesmo. E tinham todos passados pelo mesmo. E eles lá... Imagina que uma vez lá, tipo, com Paris, morariam no mesmo... Mesmo uma barraca. Sim. Não moravam nem em casa, já eram em umas barracas. E meu pai... Não tinha jazinha. Meu pai chegava a cozer a roupa, diz-me, com arames. Pois. Foi do mundo, foi muito do mundo. Havia um que cozinhava. Pois. E ajudava-se... Sim, com a mesa, com os alunos, muito bom. Era um jeito, de alguma maneira de... Eles criaram muitas amizades. Já viu cozer a roupa com... Era, mas... Não. Era assim, furava de um lado e dava um não. É, devia ser assim. Porque meu pai dizia. Meu pai dizia. Eu bem por mim. Eu, por acaso, nunca tanto tive ninguém, porque o meu pai já era bastante velho. Coitado, também nunca foi a venda.